De Barbie Raquel, boneco Ken Braia, série Família Feliz, episódio hoje. Boneco Ken Henrique não ia muito no começo com a cara de Jorge. Ele quebrou uma peça, de pegar uma peça e Jorge, de tudo que ele fez. Sabe, no começo eu não ia muito com a cara do Jorge, porque eu não fiz nada nele e ele começou a me provocar. Só que um dia eu preguei uma peça nele pra ele se arrepender, pra ele ser amigo, se acertar. Foi assim, eu ia contar. Pra onde que você tá me rastando, vizinho, sabe? Eu tô te rastando pro meu ateliê, onde eu pinto uns quadros, sabe? Eu sou artista. Você é artista? Ha, 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 oh, iê, 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 é verdade. É mentira. Você nunca acredita, olha só o meu ateliê. Tem a moldura aqui, tem as tintas, tem as telas. Olha os quadros. Ha, 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 você acha que aquela bosta é a sua obra de arte? Ei, Jorge, não me chicanam não, amigo. Eu sou artista. Se enxerga. Ha, 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 você nunca vai ganhar prêmios com essas coisas. Acho que essa bosta é a sua obra de arte. Eu faço melhor do que você. Não foco sua cara, sabe? Nunca fui. Eu tenho pena de você, Henrique. Você vai se arrepender das suas palavras. E eu quero prova. Eu tô com medo. Fui. Ha, 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 que isso, Jorge? Você tá zumbando do Henrique? Eu não gosto dele. Né? Se que se faz, eu peço desculpa. Então fique com ele, você sabe. Eu não quero nem saber dela, ó. Por favor, Barbie e Valentina. Eu quero que você faça favor de pousar pra mim. E por que eu pousaria pra você, meu docinho? É um presentinho que eu quero dar pro meu melhor amigo Jorge. A gente não tava discutindo, a gente fez as pazes. E isso é verdade, meu querido. Hã? E é. Você posa? Está certo. O Jorge vai me pagar. Ha, 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 ha. E esse é um prato que se come quente. E eu tô querendo fazer uma beleza. É minha exposição de nudez. Ha, 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 ha. É que tá ótimo, meu querido. Pra você me pintar. O que você acha? Tá ótimo. Eu posso ver meu quadro? Ele ficou lindo. Mas você não pode ver. Você tem que ir. Você não pode ir pra exposição. Só o Jorge tem que ir. Porque, sabe, uma mulher que pousa, não pode. Senão eu passo a melhor vergonha. Está certo, mas de que que eu não tô? Mas eu passo a melhor vergonha. E aí você só vai ver seu quadro depois. É uma surpresa pro Jorge. Ele que é o primeiro que tem que ver. Está certo. Eu posso ir pra casa? Pode. Vou melhorar minha galeria de arte. Eita, que beleza. Ah, que eu amei fazer. E foi eu que pintei. Que beleza. Imagino ela assim. Vou botar aí uma mudura e vamos pra exposição. Jorge, você vai no museu, meu querido. Eu não posso ir. Está certo. Eu vou pra quê? Pra aquela porcaria, aquela merda. Depois você vê um quadro. Eu não posso ir porque eu vou sozinho. Está bem, Jorge. Se você quer. É isso. Então vai, meu amor. Te amo. E eu também. Será que depois disso ele vai amar ela? Poxa, Henrique. Está uma maravilha. Que mulher. Gostaram? Mulher assim, vulgar. Eu não casaria com uma mulher dessa. Se ela fizesse isso, eu mandava ela embora. E eu também. Essa devia trabalhar em filme de pornografia. Essa devia trabalhar comigo no motel. É mulher estranha. Tipo de obra de arte. Isso é coisa do Henrique. É uma porcaria. É mulher muito vulgar. Eu não posaria assim. Poxa, ela se expô. É uma qualquer, uma qualquer. Parabéns. Obrigado. Ainda bem que vocês gostaram. Xuxu. Muito bom. Muito gostosa. 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 Eu queria ter uma dessa. É mulher brega. Mulher vulgar. É uma mulher qualquer. É de quem vocês estão falando. Daquela mulher. Hã? Você devia olhar. O corno é a última a saber. É chifrudo. O que você está falando? Por que você está olhando? É, Jorge. Como é mesmo você é um corno? Deixar sua esposa ser vulgar. De que vulgaridade você está falando? Olha para lá, idiota. Por que você fez isso? Tira esse quadro da parede. Eita. Da parede. Eu não tiro, não. Gostou? O que você acha? Cadê meus parabéns? Eu não sou um... Você falou que eu sou um péssimo pintor. Você falou que eu sou um péssimo pintor. Que eu tenho mau gosto. E agora, Jorginho. O que você acha? Dessa obra de arte que eu fiz. Eu vou ganhar muitos dólares com esse quadro. Todo mundo quer comprar. Já disse para você tirar esse quadro da parede. E da parede eu não tiro, não. É da exposição do museu. Então, toma. Seu desgraçado. Por que, Valentina? Você fez isso comigo. E que nossos filhos vão dizer com isso? Que pena que eu tenho dos nossos filhos. Que ri por último, ri melhor. E eu acabo com ele. Reprei, reprei. Que ri por último, ri melhor. Eu acabo com ele. Quem gostou do quadro? Eu não sou artista. Esse quadro ficou lindo. E um museu. Até a próxima série. Obrigado. Tchau. Tchau.